Hoje nós vamos dar um jeito na pia da minha sogra, porque a pia dela, a área molhada, tá vendo, é bem pequena, então não cabe nem o escorredor. Aí ela sofria demais da conta, tendo que usar essa bandeja aí pra pegar toda a água que descia das vasilhas. Então, bora dar um jeito nessa pia e resolver esse problema. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma cantoneira dessa metálica, ela tem um centímetro por um centímetro e a barra inteira tem três metros. Então, a gente vai usar ela e uma barra foi o suficiente porque a pia tem 1,60. Depois eu posicionei nas medidas, marquei onde eu iria fazer o corte. Depois de marcado, você pode cortar com uma cegueta, mas se na casa tem ferramentas de corte, pra que sofrer, né? Depois você vai fazer um corte em 45 graus nos cantos, pra gente conseguir dar acabamento e fazer a junção melhor de uma peça na outra. Depois a gente entope essa cantoneira aí de PU. Quanto mais PU você colocar, mais alto vai ficar essa barrinha colada e aí vai ficar melhor pra reter a água que vai escorrer por aí. Depois a gente vai posicionando essa barra, colando bem, fixando bem. Lembrando que tem que passar bastante PU pra ficar bem vedado. Nesse caso eu escolhi o PU branco. Bom, porque era o que tinha. E aí a barrinha vai ficando... Tá vendo que vai ficar um espaço entre a pia e a barrinha, que nós vamos usar pra gente não deixar a água sair e escorrer nessa pia. A gente pode fazer um acabamento com o próprio PU, ou se você quiser depois você pode passar o rejunte. Continua posicionando, ó. Tá vendo que aí a posição de 45 graus é pra ficar bem juntinho e bem acabada essa peça. Depois, bora pegar lá um rejunte. Eu escolhi um cinza pra ficar mais bem acabado, né? Combinar com a cor tanto da pia quanto da cantoneira. E aí a gente pega uma espátula e vai passando até terminar tudo. Sim, gente, dá um trabalhinho. Então, tem que ter paciência. Mas a gente passou em tudo, depois deixou secar um pouquinho, é só pegar uma espuma úmida, uma esponja e vem limpando pra tirar todo o excesso. E aí fica assim. Agora a água não fica mais escorrendo das vasilhas e caindo no chão, que era o que acontecia antes. E também não precisa mais daquela forma, daquela bandeja, pra ficar segurando a água e dando trabalho pra tirar. Olha só como ficou super discreto, super clean. E é uma solução bem barata, já que a barra custou R$18,00 e o PU por volta de R$15,00. Se você conhece alguém que tá precisando dessa solução, também manda esse vídeo pra ela.